Olá, fera! Passando aqui rapidinho para apresentar a vocês o site da gente que está com a cara nova. Você pode navegar um pouco para conhecer mais sobre o professor, como os cursos funcionam, depoimento de alunos. E nós temos agora um botão aqui com uma funcionalidade bem interessante. Você vai poder assistir aula experimental sem sair de caso. É só clicar aqui nesse botão. Ele vai jogar você aqui para essa aba. Você preenche os seus dados aqui. Aqui, clique em enviar e ele joga você para a página das aulas experimentais. Separamos aqui quatro assuntos que vocês podem assistir. Introdução à física, introdução ao estudo dos movimentos, fundamentos da óptica geométrica e eletrostática parte 1. E aí você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Caso interesse, você pode vir aqui em contato. Clicou aqui em cima em contato. Você pode falar com a gente pelo WhatsApp aqui, pelo direct do Instagram ou por e-mail, beleza? O site da gente está no domínio fisicaconfilgueira.com. Você digita lá no Google ou lá no seu navegador, que ele vai jogar você para essa página que está aqui, onde você vai poder assistir a nossa aula experimental e conhecer mais sobre o nosso trabalho. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.